Tops da Ruchadeira Hoje eu tive um sonho com você Só de me lembrar eu fico molhadinha Hoje eu tive um sonho com você Só de me lembrar eu fico molhadinha Sei que nós já vai junto na sua cama ou no seu quarto Cê botando bem gostoso e eu fumando baseado Toma, toma pra você Toma, toma nesse rabo Toma, toma pra você Cê tá bem gostoso que eu acendo baseado Toma, toma pra você Toma, toma nesse rabo Toma, toma pra você Cê tá bem gostoso que eu acendo baseado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Cê tá bem gostoso que eu acendo baseado Toma, toma pra você Toma, toma nesse rabo Toma, toma pra você Brisa no solinho Eu digue Vem com a mica Isso é a música dos paladões Aqui é fogo alto É fogo alto Hoje eu tive um sonho com você Só de me lembrar eu fico molhadinha Hoje eu tive um sonho com você Só de me lembrar eu fico molhadinha Sei que nós já vai junto na sua cama ou no seu quarto Cê botando bem gostoso e eu fumando baseado Toma, toma pra você Toma, toma nesse rabo Toma, toma pra você Cê tá bem gostoso que eu acendo baseado Toma, toma pra você Toma, toma nesse rabo Toma, toma pra você Cê tá bem gostoso que eu acendo baseado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Cê tá bem gostoso que eu acendo baseado Toma, toma pra você Toma, toma nesse rabo Toma, toma pra você Brisa no solinho Amo os altos paredões É o Dig, tamo junto, bebê Segue no Instagram, arroba MC Dig original